E o que eu vou falar agora para vocês, se fala muito em falta de comida na mesa de vocês, né? Mas o presidente de vocês, aqui, está com salário cheio, com 10 mil reais, 10 mil reais aqui, ó. A esposa dele ganhou cheio. Na mesa dele não está faltando, não. Eu apanho muito na política porque às vezes eu falo a verdade. Eu, cala a boca porque quando tu falou ali, cala a boca porque quando tu estava ali eu te respeitei. Então, quero dizer para vocês, não tem problema não, presidente. Eu não tenho medo de ti, cara. Eu não tenho medo. Cala a boca. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Vocês não gostam de escutar a verdade, né? Eu peço ao plenário que se mantenha... Eu peço ao plenário que se mantenha em silêncio... E o meu voto é favorável, eu não estou aqui para prejudicar vocês, não. Por gentileza, professores. É que não... Estiraram do... Professores. É que não é o que 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 é o